Estamos aqui na manhã desta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, aqui na rua São Gerardo, bairro Teotone Vilela, em Arapiraca-Lagoas, aqui bem próximo ao bosque das Arapiraca, onde um senhor ficou queimado após o fogão estourar de álcool em cima dele. Nesta vila aqui está acendendo o fogo de álcool, aí estourou, aí levou queimadura, aí moradores acionaram o corpo de bombeiro, mas demoraram a chegar, assim eles apagaram o fogo. Por sorte, está aqui neste quarto, sem poder sair. Os moradores apagaram o fogo e retiraram as vítimas, e o senhor foi sucoido pelo pessoal do Somu, até o Hospital de Emergência, vocês podem ver aqui a vila. Siga-os no Instagram, arroba G Notícias Oficial. Siga-os no Instagram, arroba G Notícias.